Fala galera beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tag, o seu canal de tecnologia, sou Robson Costa, a Epic Games Store liberou nesta quinta-feira dia 6 de julho, o jogo da semana para resgate permanente grátis, o game Grime. A Epic Store quebrou a tradição e não liberou o novo jogo de graça ao meio-dia desta quinta-feira, 6. A empresa lançou o jogo Grime gratuitamente na loja internacional, mas não no Brasil. A empresa introduziu o jogo em nosso país gratuitamente apenas algumas horas antes do jogo normal, sem nenhuma explicação, o que gerou reclamações dos usuários. Grime é um RPG de ação e aventura rápido e impiedoso. Destrua seus inimigos com armas vivas, que mudam de forma e função, e devore restos mortais por meio de um buraco negro para ganhar forças e destroçar um mundo cheio de intrigas e deformidades. Disponível do dia 6 a 13 de julho, ao meio-dia. Aproveitem! Mais informações link na descrição ou na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, ative o sininho, inscreva-se, comente e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui! Deus abençoe a todos, valeu e fui!